E agora para que a gente possa finalizar por aqui o nosso jogo, nós podemos colocar um som de apito quando nós pressionarmos Enter para iniciar o jogo. Acho que vai ficar bem temático. E uma musiquinha de fundo também para o jogo não ficar tão monótono, né? Então aqui dentro da minha cena de menu, nós podemos criar um som quando nós pressionarmos Enter. Então eu vou criar aqui uma variável chamada Start para que ela possa receber o nosso som. Então pygame.mixer.sound Nós já vimos que essa função precisa passar um parâmetro aqui, que é o nosso som. Então assets barra start.awav Pronto, que é a extensão do nosso som, que está aqui na paixinha. E eu vou deixar disponível para vocês o projeto completo para download aqui na descrição. Logo mais nós podemos dar um start.play Então só com isso aqui nós já conseguimos o som de start do nosso apito quando o jogo começar. Então nós podemos dar um play só para que a gente possa testar. Pressionar Enter E agora nós já temos esse resultado, já fica bem interessante. Agora lá em cima no começo do nosso código, nós podemos fazer o seguinte. Depois do alpha aqui mesmo, do nosso fade, eu vou colocar uma variável chamada music para que possa armazenar para a gente o nosso som. Então pygame.mixer.sound Aqui dentro nós vamos passar o nosso assets, que é o nome da nossa pastinha, barra music.ogg Eu converti ele para outro formato, para vocês poderem ver que não é só wav aquele dele, ele também consegue reproduzir arquivos o agg também. Então aqui nós vamos dar um music.play A diferença é que nós vamos colocar o parâmetro "-1", aqui dentro, para que ele possa ficar reproduzindo aqui o tempo todo, beleza? Ele fica em sistema de loop. Então vamos dar um play aqui. Tchau, tchau. E então dessa maneira aqui, nós conseguimos concluir o nosso projeto. É claro que dá para implementar mil outras coisas aqui, como sistema de partículas, sons melhores, animações para os personagens, entre muitas outras coisas. Todo esse projeto foi construído pensando aqui em pessoas iniciantes, pessoas que realmente não sabem programar. Por isso nós não utilizamos funções e nós não utilizamos aqui um sistema de classes para que a gente pudesse criar nossos objetos. Então, se você quer saber de tudo isso e otimizar seus jogos ainda mais, eu sugiro dar uma passadinha nos meus cursos lá na Udemy. Os links estão aqui na descrição. Então, vamos continuar com nossos tutoriais aqui no YouTube. Os links estão 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 aqui no YouTube.